Olá, minhas virtuosas! Gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida. Gente, eu tô só fazendo a introdução desse vídeo mesmo, porque fui editar agora o vídeo, a gente foi editar o vídeo, e eu já iniciei o vídeo, né? No caso, foi um dia que a gente dividiu o dia em dois vídeos, em dois vlogs, acho que vocês estão entendendo, né? Então, o vídeo nem teve introdução, né? Então, no vídeo de hoje, vocês vão conhecer aí o meu sogro número um, ou número dois, não sei. Mas, o pai do Ricardo, vocês verão também que eu fiz, usei a minha airfry, né? Pela primeira vez, né? Eu vloguei um pouquinho na rua pra vocês, então o vídeo tá bem legal, espero que vocês gostem. Só vim aqui pra fazer essa introdução mesmo, claro que tem que estar leve e chorando como um fundo musical, não é mesmo? Tá bom, gente? Então, é isso. Fiquem com o vídeo aí. Tchau, tchau. Gente, vou usar pela primeira vez a minha fritadeira, linda! Vou usar com o quê? Claro que vai ser com batatinha, né? Porque nós estávamos com uma saudade de comer essas batatinhas que vocês não têm ideia. Então, ah tá, antes de eu colocar aqui, eu limpei, como diz ali, né? E passei azeite, gente, aqui ó, óleo, né? Com esse aqui mesmo. Porque diz que é a primeira vez, é pra melhor conservar, né? Como se fosse fazer a cura, vamos dizer, nas panelas que a gente faz, pois é. Aí passei aqui, sabe? Pra, ali diz que é pra melhor conservar o alimento, né? Então, vou usar pela primeira vez, vou ver o barulho que ela faz. Então, aqui a batatinha é 180, e aí diz 20 minutos. Mas, como é a primeira, eu uso, diz que dá pra gente colocar uns minutinhos a mais, porque é a primeira vez que ela vai ser usada, né? Olha aí, gente. Hum, é o mocinho hoje feito na fritadeira elétrica, meu bem. Olha aí, gente. Primeira batatinha na airfryer. Fiz em duas levadas, né, gente? Porque eu fiz bastante batata. Pega, pega, pega na quantidade de batata. Fiz uma saladinha, coloquei orégano, que fica gostoso. Não me dediquei hoje mais na verdura, gente, na salada. Por quê? Olha, meu feijãozinho. Aqui eu fiz um guisadinho, fritinho só. E arroz. Por quê, gente? Porque aquele ali ainda vai e vem de dor. Vai e vem de dor, então, né? Estamos atendendo ele primeiro. E esse aqui, a caixa ainda nem coloquei fora, ó. E esse aqui, que a Yasmin tá brigando com ele. E ele tá piscando que ele tá com sono. Gostoso. Então vamos comer. O marido tá lá limpando o carro. Mas eu quero dizer pra vocês que nós estamos ficando com um carro novo. Fazia tanto tempo que o Ricardo não limpava o carro. Tanto tempo, ele nunca limpou. É verdade, nunca limpou. Ele nunca limpa, gente. Um ano de negócio e nunca limpa. Ele nunca limpa, gente, o carro. Aí o que acontece? Tá ficando um brinco o carro, né? Mas o produto que ele usou... Gente, eu quero pegar aquele... Ele pagou 25 reais. Eu vou pegar esse produto e não essa semana. Que essa semana eu tô ocupadíssima com a escola das crianças. Com consulta do Levi, enfim. Com tanta coisa que eu nem sei como eu vou dar conta de tudo. Mas Jesus, vai dar graça. Mas aquele produto, vou pegar pra limpar os vidros. Eu já falei pra ele que eu vou roubar um pouquinho pra limpar os vidros. Tu passa o dedo assim, ó. Não fica a marca do dedo se fizer o teste, Luiz. Meu Deus, eu queria uma película. O cara vai fazer o mercado com o cara. Isso. Eu vou roubar, gente, do marido um pouquinho. Semana que vem vou dar jeito nesses meus vidros. Tá bom. Vou comer, eu como com o Levizinho no colinho que ele vai ficando mais calminho. E vou atender aquele meu ali. Mas nosso primeiro almoço na Airfryer. É pra glorificar de pé ou não é pra glorificar de pé, Yasmin? É pra dar um glória. Glória, glória. Glória, 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 glória. Nossa, ovozinha, hein? Vai, eu vou, tô falando que eu vou. Eu vou, tô falando que eu vou, tô falando que eu vou. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não, mas agora tu vai ganhar Muitos inscritos Não, depois de tu aparecendo aqui no vlog O meu canal vai bombar Nossa Mas o que o Richard Gere está fazendo No vlog da Vanessa O que está fazendo o Richard Gere E ainda fala português Que é uma beleza E é crente E é crente E é cristão Oito por cima Meu Deus Amém Amém. Bom dia, virtuosas. Já é terça-feira, né? Dia 3. Não gravei mais nada ontem, depois eu explico pra vocês direitinho. Já tô na rua, gente. Tô indo lá pegar, tô com a máscara aqui na mão, tirei só pra falar pra vocês. Vou lá pegar a avaliação do Davi. Essa semana vai ser uma semana bem tumultuada pra mim. Eu pego a avaliação dos três, cada dia num dia. Tenho pediatra com o Levi também, amanhã. Então, essa semana vai ser punk. Mas já tô aqui. Tô lá correndo, porque deixei todo mundo em casa, né? Tô lá correndo pegar a avaliação do Davi ali na escola. Passo no mercado e volto pra casa. Gente, tudo certinho com o seu Davi, com as notas, tudo, né? Apesar, né, da gente mesmo estar ensinando e tudo. Mas tudo ok. E a notícia que temos é que a escola da Quero não volta mesmo, né? Ela já tem férias marcadas dia 18 de dezembro. E a escola das crianças também, né? Que é do Davi e da Yasmin. Também não, gente. Eles saem de férias dia 17 de dezembro. Ela já me falou hoje. Então, esse ano não tem aula pros meus aqui, né? Graças a Deus. Eu fiquei bem aliviada. Tomando um cafezinho que eu não tinha tomado, meu sogro vai olhar e vai dizer Mas e a cafezeira, se é menor? E falar nisso, o Ricardo disse Amor, vai dar uma confusão, né? Por conta, né? Que vocês veem o meu outro sogro também no canal. Ontem a gente recebeu o Silvio, né? O pai do Ricardo, né? O pai do Ricardo e da Jaque. O meu outro sogro, que vocês veem lá na casa da minha sogra, né? O Ivan, ele também é meu sogro, né? Mas ele é esposo da minha sogra, né? Então, o Ricardo tem pai, né? E tem padrasto. Mas, Deus me lhe chamar de padrasto, né? Porque o meu sogro ficaria assim, muito sentido. Mas, tem pai e tem padrasto, né? Então, eu tenho dois sobres. Sou muito abençoada, né? Com dois sobres, não é mesmo? Então, é isso, gente. Deixa eu viver minha vida por aqui. Vou lavar os meus lençóis, que eu tirei da cama, né? Com o lençol limpinho lá no meu quarto. Vou estender e lavei a manta do sofá também. Então, também já vou estender, gente. Vou passar correndo um aspirador no chão. Meu bebê tá ali no chão. Tava no travesseiro, só que já está fora dele. Vou dar uma boa aspirada aqui na casa. E vai ser isso na casa mesmo hoje. Tem uma loucinha aqui, que eu fiz do café da manhã. Também já vou dar jeito, né? E daqui a pouco já tem horário de almoço, né? E vamos aí, gente. Seguindo, né? Seguimos, né? Mas ontem foi muito gostoso. Conversamos bastante. Aí nem voltei, porque a gente ficou até tarde botando papo em dia, né? Então, tava muito bom. Muita benção, querendo dizer. É benção, querendo dizer. Muita benção mesmo. Eu vou colocar agora aqui um franguinho a descongelar. Porque pra variar eu me esqueci de pôr o descongelar, né? Na verdade é um guisadinho de frango. Pra descongelar, pra preparar o meu almoço. E na parte da tarde, gente, eu vou cuidar de mim. Então, eu vou lavar bem o meu cabelo, sabe? Vou dar uma hidratadinha nele. Vou fazer as minhas unhas que estão um caquinho. Foram quebrando tudo. Então, eu também não gosto de unha muito comprida, né? Então, eu vou fazer a minha mão, né? Meu pé tá direitinho. Vou fazer a minha mão, sabe? Porque essa semana, que nem eu disse pra vocês, vai ser punk, assim. Vai ser bem corrida. Amanhã eu saio de manhã e saio de tarde. Então, eu vou me aliviar ali mais pro final de semana. Lá por sexta-feira, mais ou menos. Em termos, assim, de sair, de resolver coisas, sabe? Sei lá, por sexta-feira. Então, é isso, né? Então, a gente... Já vou me preparar hoje de deixar o cabelo limpo. E a mão feita, né? E aí, é menos uma coisa, né? Amanhã eu nem teria tempo de fazer isso. Como eu vou ter tempo hoje à tarde, aí vai ser bem isso que eu vou fazer, gente. Vou colocar aqui. Então, esse guisadinho é descongelar aqui no micro. Dá uma forçada, né? De descongelar. E... Pra ver o que eu vou fazer de almoço. Eu tenho feijão novo, vou fazer um arroz. E aí, vou ver o que eu vou fazer pra complementar, né? Essa comidinha. Será que eu vou fazer alguma coisa na airfryer, gente? Agora a pessoa aqui quer usar airfryer toda a vida, né? Por quê? Porque a pessoa tá muito feliz com a sua airfryer. Bem boba, né, gente? Não ligue pras brincadeiras bobas, não, viu? Só brincadeira mesmo. Só pra gente descontrair. Pra quem tá aqui fazendo comida de mamãe. Olha, virtuosas. Olha, virtu... Diga, dormir aquele chonequinha de velhinho. Cuchilo. Um cochilo. Um cochilo. Vou dar um banho bem gostoso nele depois. Tá ficando mais fresquinho. Aí, vou dar um banho bem gostoso nele. Já tô aqui, ó. Comer o guisardinho de frango, gente. Vou fazer bem temperadinho. Esse aqui eu deixei de molhinho. Porque tinha aqui café, sabe? Quando vai ficando grudado, aquele café solúvel. Aí tem que deixar de molhinho assim pra limpar. Fazer uma cenourinha com uma beterraba que eu tô com vontade. Fazia isso que eu não faço aquela saladinha e já quero comer. E sabe o que eu vou fazer também? Tem feijão novinho. Eu vou fazer, gente, um arroz novo também. Fui ali na geladeira. Danei as minhas aguardadas dentro da panela. Um restinho assim de arroz. Ai, peguei e botei fora. Agora tava até queimadinho no fundo. Gente, como aproveitar? Fazer um arroz novo, né, meu amor? E eu vou, gente, fazer um pouquinho da batatinha na airfryer. Não é porque eu quero abusar da minha bênção. Não sabe por quê? Falando sério agora. Porque ontem da vizinha tava assim com a barriga ruizinha, né? O que ele fez? Eu só dei pra ele provar mesmo a batatinha. Não deixei ele comer, sabe? Eu fiz uma coisinha bem levezinha pra ele. Pra poupando a barriguinha dele mesmo, né? Aí, eu vou fazer pra ele poder comer hoje também. Claro, pra todo mundo, né? Mas pra ele poder comer hoje também. A batatinha assim, poder saborear, aproveitar sem dor, né? Então, por isso que eu vou fazer. Aí, eu já vou... Daqui a pouco eu já coloco, porque são só 20 minutinhos, né? Então, fica pronto bem rapidinho. Na verdade, o almoço todo vai ficar pronto bem rapidinho. E é isso, gente. O marido já chegou. Aí, o Davi tava louco pra andar de bicicleta. Mas como tá o vento, eu não quero tá expondo muito o Levi no vento, né? Aí, então, eu esperei o Ricardo chegar. E a Kelzinha tá fazendo prova lá no quarto. Prova online, né? E aí, a Kelzinha foi tomar banho. Aí, o Davizinho tá andando de bicicleta. Ele tá muito nessa onda, assim, de andar de bicicleta agora. Graças a Deus, né, gente? Também sai, assim. E aí, quando eu falo rua, gente, não é rua, viu? É condomínio. Eu é que tenho... Sempre eu falo assim, estão na rua, né? Mas é rua dentro do condomínio, né? Eles não ficam na rua fora do condomínio. Nunca ficaram, assim. Aí, tá ali. O marido tá ali com ele. Ele andar de bicicleta. Não, meu amor. Gente, o almoço pronto, então. Ó, o guisadinho de frango. Fica bem soltinho, tá vendo? Fiz ele bem temperadinho, frito. Meio fritinho mesmo, assim, né? Aí, aqueci um feijãozinho que tá bem novinho. Nossa, fumaça. Fiz a nossa saladinha maravilhosa. Uma batatinha e um arrozinho. Vai ser esse o nosso almocinho, gente. Yami-yami. Que Deus abençoe aí a tua mesa. Minhas virtuosas não consegui vir voltar aqui e terminar esse vídeo pra vocês. É a tarde, o Levezinho tava bem chorãozinho. Agora já é seis horas da tarde. E ele tava bem chorãozinho mesmo. Dei banho, fiz tudo, assim. Mas ele tá exigindo bastante de mim, assim, né? Então, eu tenho ficado bastante com ele. Fiquei a tarde toda com ele, na verdade. Mas consegui fazer minha mão, pelo menos, né? Passei o tomate da Impala. E não consegui lavar o cabelo ainda. Mas, ei de conseguir lavar esse cabelo ainda hoje. Em nome de Jesus. Ele tá, assim, enjoadinho por conta, provavelmente, dos dentinhos, né? Então, são dias e dias, né? Super normal, gente. Mas só pra dizer, assim, por que eu não gravei mais, né? Porque fiquei em função dele mesmo, tá bom? Então, quero agradecer muito porque você chegou até o finalzinho desse vídeo. Porque você é uma virtuosa mesmo aqui do canal, viu? Um ultra mega power. Beijo, amo muito vocês. Obrigada, obrigada, obrigada pela presença de vocês aqui no canal. De verdade. A gente se vê amanhã, se Deus assim permitir. Beijinho. Tchau, tchau. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão e tchau!